Galera, todos vocês já sabem que animatronics são muito malvados Mas isso é somente quando a noite cai Porque quando está de dia, todos vocês já sabem que animatronics são inofensivos E mano, é literalmente isso o que eu e o meu querido amigo Tuvik vamos provar hoje Porque, mano, os animatronics quando a noite cair vai querer nos matar Mas nós temos o dia inteiro para correr atrás de itens Para trocar com animatronics parceiro e pegar umas armas Para aí sim acabar com a raça de todos esses animatronics malvados Então, se vocês querem saber se isso vai realmente dar certo Ou se eu e o Tuvik vamos morrer de menos desses animatronics Venham com ele E aí, galera, aqui fala Speed E galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E seguinte, galera, antes de começarmos a nossa aventura de hoje Eu quero pedir um favorzinho para vocês Cara, eu estou quase chegando a 300 mil inscritos E mano, eu preciso muito da ajuda de vocês Para nós chegarmos cada vez mais rápido a 300 mil inscritos Porque eu estou pretendendo chegar mês que vem Então, tudo que vocês têm que fazer é nada mais, nada menos Do que se inscrever, ativar o sininho Porque vai me ajudar demais E também, deixe seu like Porque aí o YouTube vai entender Que vocês realmente gostaram dos vídeos Ok, galera? Então, mano Hoje, como eu falei no início do vídeo Eu não estou sozinho Hoje eu estou na presença do meu querido amigo Tufiku Fala aí, Tufiku E aí, Speedão? Como é que você tá? E aí, mano? Bala? Você tá bala? Oh, eu queria cantar uma poesia para você, Speedão Ai, meu Deus, lá vai Pode cantar, pode cantar O Speedão Ele é bonitinho Ele parece um yo-yozinho O quê? O quê? Tá, tá, tá Foco na missão, Tufiku Meu Deus, esse cara Olha, Tufiku Você, como cantão, você é um belo YouTuber Que isso, cara? É a verdade Mas tá bom Eu tinha um sonho de ir para o The Voice Ah, acho que você nem chega a ir para o The Voice, ok? Mas olha Você tem medo de animatronics, Tufiku? Ah É É De noite só Ah, de noite Porque você já sabe Que de manhã Todos esses animatronics Que estão aqui na vila Eles não atacam E, cara É exatamente isso, velho Nós precisamos nos equipar agora de manhã Para ir, sim Nós, quando a noite cair Cair matando em cima desses animatronics E olha Tem um animatronic camarada aqui Que eles vão nos ajudar Ele é brother? Aham Ele é brotherzaço, cara Ele vai nos ajudar Dando itens Trocando itens por armas Olha isso aqui, ó Ele nos dá uma motosserra Madeira? Isso mesmo A Gravity Gun Precisamos pegar um pack de madeira processada Ok? Então, Tufiku Ok Olha Aqui no baú Você já pegou as ferramentas Então, você está preparado Para começar o desafio de hoje? Estou preparado O espidinho Ok, meu querido Então, vamos lá Em três Dois Um E Vamos cair Bum Pode começar, Tufik Eu vou atrás das madeiras Você Não, vai atrás da madeira Você Pega Para nós dois, ok? Dois packs Dois packs É, dois packs Isso mesmo E eu vou aqui Eu vou aqui pegar Uh, achei já Rapaz Dois packs Quantas madeiras Mais ou menos brutas? É, 32 Se eu não me engano É o quê? 32 madeiras brutas Olha Eu já peguei Uma parte Das munições Nós temos munições De sobra agora Eu peguei muita coisa Para trocar Serão? Mano 48 Cara Muita coisa Olha, eu estou com 3 de madeira bruta Hoje a gente vai pegar as madeiras Estou com 13 Você Eu estou com 32 aqui 33 Uh, que belezura Meu querido Olha Nós não podemos Trocar agora Porque não dá Para nós Subirmos lá para cima Mas quando a noite cair Nós vamos Ser teletransportados Automaticamente Ali para cima Aí sim nós vamos poder Começar a trocar os itens Ok? Mas olha Você pode ver Tufique Os animatronics Eles não te batem Você bate os animatronics E os animatronics Nem tinha um Mas não mata Morreu, velho Foi assim Você errou ela? Ah, eles vão ficar Boladão comigo agora Ah, é Você está na lista negra Dos animatronics Porque eles só estão Deixando a noite cair Para correr atrás de você O que foi? O que você achou aí? O Speed Olha Consegui um 3 irons Cara Mas pelo que eu vi lá Nós vamos precisar De 20 irons E Mas isso aqui é o que? O que? Isso aqui são varinhas Essas varinhas Elas são varinhas mágicas No caso Eu estou com a varinha De teletransporte A varinha de teletransporte Eu vou conseguir me teletransportar Para qualquer lugar Olha isso Ah, oh Da hora isso daí, hein Oh Isso aqui é muito maneiro Meu Deus doce do Fique O que você está fazendo doido? Fio, fibon, fibon, fibon Tem um Megabone, velho Oh, Speed Tem um baú bolado aqui, doido, com um monte de trem. Peraí, 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 eu tive que me desviar um pouco aqui do... Ai, o Mega Bonnie tá batendo. Eu tô falando, eu tô falando. Ai, esse negócio aí, eu achei ele, eu tinha achado ele, já peguei as coisas que presta. Olha, Tufig, vamos deixar esse animatronic longe, vamos... Na verdade... Cara, melhor você sair de perto, vamos correr, vamos correr, vamos correr. Corre, corre, corre. Mete o pé, mete o pé, eu acho que ele vai esquecer da gente, ó. Eu acho que ele esqueceu da gente. Esqueceu. Esqueceu, esqueceu, esqueceu. Ótimo, beleza, Tufig, oi. Tufig, tive uma ideia. O quê? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, eu tenho uma ideia de como a gente pode converter esse Bonnie aqui. Ih... Como assim? Confia, confia, confia no pai, confia no pai. Ô, Bonniezão, psst. Ô, tio. Você tá tentando cantar pra ele, seu Zé Werner, ele tá te batendo. Meu Deus do céu. Nossa, quase que eu morri. Meu Deus. Eu queria cantar pra ele, pra gente ser amigo. Cara, ele não vai ser seu amigo, Tufig. Mas olha, agora nós precisamos correr atrás dos próximos itens, cara. E isso, mano, quando eu falo, ó, nós podemos nos orientar olhando pra cima. Já está quase na metade do dia. Então, Tufig, vamos cair pra dentro das cavernas. O quê? Eu sei como é que sabe se tá na metade do dia ou não. Ah, como? É um negócio que eu fazia quando eu era pequeno. O quê? Ó, eu coloco o dedo na boca, entendeu? É, coloco pro céu e... Você peidou ou foi impressão minha? Não, é, ó, coloca o dedo na língua, coloca pra cima e... Ah, e aí? Já tá na metade do dia? É, então, de acordo com meus pensamentos aqui, já tá. Ah, beleza. Então é melhor nós agilizar e tentar correr atrás dos itens, ok? Olha, o que nós precisamos, Tufig, é dessa Fire Dust e também nós precisamos de Iron. Então pega bastante Iron e vamos fazer também uma fornalha, cara. Nós precisamos de fornalha. Fechou, fechou, fechou. Ok? Eu pego as fredas aqui. Rapaz, mano, olha, eu já tô com bastante Fire Dust. Eu tô com 19 Fire Dusts. E você? Ô, Tufig, você conhece aquela musiquinha lá? Do Vrido? Hã? Musiquinha do Vrido? É? Ô, mas tu tá comendo o Vrido, menino. Não, pai, eu tô comendo a freda d'água. O quê? Onde você escutou isso, cara? Ah, na internet ainda. Ih, ui. Meu Deus. Galera, come até aí embaixo se você já escutou essa música do menino comendo vidro, velho. Galera, não comem vidro. Eu acho que não faz bem, não. É, não como, não. Pelo amor de... Oi, é um zumbi doido aqui, me batendo aqui. Ah, tá. Oxe, eu já tô com 25 aros aqui. Sério? Eu tô com 6, então eu acho que isso já é mais do que o necessário, cara. Ok, então, ó. Olha, eu já peguei bastante pedregulho, já dá pra fazer bastante fornalha. Então, ó, vamos subir de volta. Ó, tô com 32 aros aqui já. Uh! Mais do que perfeito, meu colega. Olha, eu vou aqui processar a madeirinha e vou fazer umas fornalhinhas para nós, ok? Eu peguei bastante carvão também pra nós. Ô, meu espírito. Não seria interessante a gente pegar mais aros pra indicar o nós dois com ferro? Porque, né? Ah, meu querido, é que você é meio leigo. Digamos que... No jogo original do Five Nights, os animatronics eles não dão jump scare? É. Então, é a mesma coisa aqui do Minecraft. Não importa com qual armadura você esteja, os animatronics vão te matar com um único hit, cara. Ai, pelo amor... Traz os irons aqui, Tufik. Sim, tô chegando. Você tá traindo um animatronic grandão pra cá, Sra. Ruela. Ah, tô nada, tá safe, tá safe. Ok. Olha, o dia tá quase acabando. Vai espalhando aí os irons que eu já tenho bastante, velho. Será que era só isso ou tinha mais coisas? Eu nem tô lembrado. É, é, porque eu não tenho uma memória muito boa, não. Eu também não. Você pegou quantas de madeira bruta aí? Eu peguei... Deixa eu transformar em madeira refinada aqui. Eu tô com oito pack e quatro. Uh, beleza. Então já vai me tropando todos os itens que você pegou. Que aí eu divido pra nós dois, ok? Tá tudo aí, tudo aí que eu peguei. Rapaz, olha, já já nós vamos completar os 20 irons. E logo, logo o dia vai acabar, galera. Mano, eu tô muito ansioso. Porque eu não sei se esses animatronics eles vão nos atacar. Porque esses aqui são uns toys animatronics, né, cara? É... Pode ser também, né? Você tem razão. É... Que varinha é essa que você tá usando? Uh, eu tô usando a minha, ó. A minha da hora. É... Como é que usa varinha? Tá falando aqui... You don't have the right block. Ah, é por causa que você não tem o bloco na sua mão direita. Pega aí, coloca aí. Você não precisa disso? Aham. Precisa de bloco. Tu tá indo, calma aí. Eu vou pegar mais bloco aqui, calma. É, acho que precisa de bastante, hein, Tuvique. Vamos ver. Agora acho que vai. Vamos ver. Quero ver, quero ver. Não vai. You don't have the right block. Ai, ai. Mas, galera, beleza. Eu e o Tuvique terminamos de pegar os itens aqui. Então, enquanto o dia vai acabando, eu quero pedir uma coisinha para vocês. Cara, eu quero perguntar, na verdade, velho. Eu queria perguntar se vocês realmente estão gostando desse vídeo. Se vocês estão, mano, comentem aí embaixo o próximo tema deste vídeo que vocês querem que eu traga, ok? E também comentem a palavra Toy Bone, que eu vou saber que vocês estão assistindo o vídeo até este exato momento, né? Não, Tuvique? Senão a galera não disse que não assistiu. Exatamente. Aí eu vou saber que elas não gostam do vídeo, né? Não, mas gosta, pô. A gente te ama, Speed. Você é uma delicinha. Ok. Isso foi estranhamente estranho, ok? Mas olha, Tuvique. Meu Deus, Tuvique, eu acabei de perceber uma coisa. O quê, doido? Tá faltando sopa de beterraba. É... Meu Deus. Pega a beterraba, pega a beterraba. Meu Deus. O grande Toy Bone tá atrás de mim. Cuidado aí, doido. Ele vai te matar. Tá, tá, tá. Ferro, ferro, ferro. Olha. Você pegou beterraba? Eu peguei 13 beterraba só. Pega bastante beterraba. Meu Deus. Tá, eu tô com 13 também. É a única coisa que tem. Ok, ok, ok. Mas era beterraba e era mais alguma coisa. Só não tô lembrado. Toma, seu trouxa. É beterraba e o quê? Tuvique. Você traz ele pra cá, você traz ele pra cá. Foi mal, Tuvique. Mas olha, eu vou levantar lá pra cima. Tomara que ele não... Ó, Tuvique. Melhor você correr, hein? Eu vou ficar aqui debaixo. Ah, é só sopa de beterraba, Tuvique. Você pegou quantas beterrabas? Eu peguei 13. Boa, eu peguei 13 também. Eu acho que só precisa disso. Na verdade, são duas sopas de beterraba pra cada um, Tuvique. Ele tá bolado atrás de mim, doido. Mano, vamos despistar ele, Tuvique. Corre bem pra longe, bem pra longe dele. Porque aí ele só vai ignorar você, ok? É... Pode pôr, pode pôr então. Fechou, fechou. E a noite está caindo. Galera, eu tenho poucos minutinhos pra correr atrás da sopa de beterraba. Porque senão vai acabar os minutos e nós vamos estar totalmente fer... Ferrados. É isso que ele tá falando. É... Tuvique. Me dropa as beterrabas aí. Toma, espero que dê. Ok, eu tenho 26 beterrabas. Vamos ver se vai dar pra fazer, ok? Ó, eu peguei aqui 4 potezinhas de beterraba. E agora, como que faz beterraba? Aprendi. É... Tuvique. Oi. Isso aqui é uma boa ou uma notícia? É... Vem amar depois da boa pra cancelar. Tá bom. Amar é que eu sou seu amigo. E a boa é que deu pra fazer todos os pote de beterraba. Pega aqui, ó. Do Mark Morro também, ó. Que isso? Mas olha, agora eu irei dividir os itens. Pega isso aqui pra você. Oi, filho. Você quer uma boa ou uma má notícia? A má, primeiro. A má notícia é que tá já cheio de animatrônica ali embaixo. E a boa? A boa é que eu tô aqui do seu lado, bebê. Ai, então... Tem duas má notícias. Mas olha, Tuvique, você já se equipou, velho. Eu já terminei de pegar quase tudo, cara. E você? Falta só as... Os branguletes que dá as balas. Uh, beleza. Eu já peguei tudo. 48 balas e uma gravity gun, mano. Agora, digamos que nós estamos devidamente equipados e já podemos ir atrás desses animatronics. Então, Tuvique, boa sorte, meu querido. Não! Seu Zebola! Você é povo! Você que é! Se... Jumento! Ô, Tuvique. Ae, eu sou seu amigo ou não sou? É, você é brother. Ah, então legal. Uh! Nossa, mas... Ele tá te pegando. Ai, meu Deus, eu caí. Você me empurrou, velho. Ok, Tuvique. Mas olha, chegou de enrolação. Tá na hora de cair matando nesses animatronics. Então, ó, vai lá matar eles. Ô, seu pilantra! Não! Eu nunca vou me cansar de tacar o Tuvique, velho. Ô, para de ser pilantra, cara. Eu não sou pilantra! Meu Deus, Tuvique! Tuvique me pegou no colo! Não! Não ouse, Tuvique! Tuvique, dá um beijinho! Um beijinho pra você! Não me tacar lá embaixo! Vai, forma! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu de animatronics tá aqui, velho! Não tá escrito. Rapaz! Eu não acredito que o Tuvique me jogou lá embaixo. Não, Magia, não fez nada, não, seu Zé Ruela! Não, eu não fiz nada! Aham! Duvido que você não fez nada! Nossa, você é tão doido aí! Ai! Ai! Que isso? Ô, Tuvique, eu acabei de perceber que a motocicleta... Serra, ela não presta pra nada. Ela é inútil. Ela é inútil, porque os animatronics, eles atacam a distância, e nós... Precisamos chegar perto pra atacar eles, velho! Ô, calma aí que eu quero fazer um teste aqui. O quê? Enquanto isso eu vou matando os... Deixa eu fazer o mesmo teste? 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 Cadê os animatronics? Cadê eles aqui, ó? Olha isso ali, ó. Bum! Pilantra! Ih, hi, hi! Ô, Zé, sacanagem, Speedinho, corre! É, eu fui embora, fi! Não! Ô, a gente tem que matar os animatronics e não se matar! Tá bom, tá bom, Tuvique! Eu irei ser o seu herói! Eu serei o seu herói, Tuvique! Eu tô matando os animatronics! Salva! Com um beijo, Speed! Não! Ô, Tuvique, você tem que parar com essas coisas de beijo! É isso, Zéuela! Que isso, cara! É a verdade! Meu Deus, tá vindo bastante animatronics! Toma cuidado, Tuvique! Matei! Ah! Meu Deus! Tem bastante animatronics que tá aqui! Meu Deus! Filho, 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 filho! Meu Deus! Aconteceu um pequeno problema, né? O quê? Morre! Eu também! Ah! Aqui, ó! Uh! Boa ideia! Eu vou pegar ele e você mata! Vai, vai, vai! Tá bom, pega aí que eu mato! Boa! Boa, moleque! Vamos pegar o grandão! Vamos, 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 vamos! Vou pegar o grandão de bens! Tô chegando, tô chegando! Vai, vai, vai! Toma cuidado, hein! Recarrega a sua arma! Toma cuidado com os esqueletos, os esqueletos são perigosos! Olha, eu acho que só soprou o grandão agora, Tuvique! Dá pra pegar ele no colo? Ai, ele tá me matando! Ô, Tuvique, eu acho que ele é tão grande que não dá pra pegar ele no colo! Calma, eu tive uma ideia, eu tive uma ideia! O quê? Calma aí, calma aí! Eu tive uma brilhante ideia! O quê? Que brilhante ideia? O Tuzinho pensou! Hã? Que ideia? O que você pensou? Tacar ele pra cima? É, então, seria bom, mas nós não conseguimos pegar ele na, na, na gravity gun! Foi pra cima! Peraí, você conseguiu? Meu Deus do céu! Ih, rapaz! Ele voltou diretamente lá pra baixo, Tuvique! Eu acho que nós... Foi mal! Puta me... Foi mal pra ele sem querer, cara! Foi sem querer, mas olha, eu acho que nós vamos ter que matar ele na arma mesmo, cara! Porque é o único jeito, velho! É... Infelizmente, mas vamos alcaçar ele! Vamos lá! Vamos... Vamos destruir ele, velho! Vamos ver se ele é tão forte assim quanto todos falam, velho! Vamos descarregar o pin de arma nele, velho! Olha aqui, ó! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Rapaz, tá chegando animatronic do nada, velho! De não sei aonde, velho! Oi! Eu vou tentar atacar ele pra cima de novo! Olha... É, taca ele pra cima, vai! Vamos ver, vamos ver! Meu Deus! Vai brincar, vai brincar, meu querido! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ih, rapaz! Sempre quando... Ele morreu? Não! Sempre quando ele chega a cair, ô Tuvique, ele meio que transporta pro chão! Meu Deus, toma cuidado pro frente! Será que ele não morre? Então, eu acho que não, cara! Oh! Não, isso seria impossível, não! Ele tem que morrer, velho! Mas isso aqui é a prova de que existem animatronics do bem e animatronics do mal! Porque, mano, tem um Toy Bonnie que nos ajuda dando itens e também tem outro Toy Bonnie que é literalmente gigante e quer nos matar, velho! Que doideira! É, realmente! Porque, rapaz, eu tô... Ih, eu me meti aqui numa arrascada! Ó, tô voltando! Vem! Meu Deus, relaxa! Tá tudo sob controle! Oi! Ele foi lá pra cima! Ah, ele voltou, Tuvique! Eu acho que não tem jeito, Tuvique! É, eu acho que o negócio... Ô, e se eu meter a motosserra nele? Uh! Tenta meter a motosserra nele! Nossa! Ele é muito poderoso, cara! Puta, ele não morre! Não morre! Meu Deus, dá aquele lá pra longe! Vamos ver se ele vai cair! Ah, agora levou daninho, eu acho! Não sei! A gente já entrou todos os animatronicos, menino ele, velho! Então, só falta ele! Olha, a nossa motosserra dá 10 de dano e a nossa arma dá 14 de dano, velho! Ou seja, é mais eficiente nós usarmos a nossa arma, porque esse animatronico, ele deve ter 2 mil de vidas, cara! É, realmente! Eu acho que vale mais a pena usar a arma! Então, o jeito é nós encurralar ele aqui e ficar atirando nele até a hora da morte dele, cara! E o que você acha? É, eu acho que é uma boa ideia! Acho que é uma melhor ideia! Mano, ele não morre nunca, tu fique! Uh! Sonhou! Só foi falar! Só foi falar! Fala, trouxa! Mete o pé! Ah! Beleza, mano! Mas, galera! Então, esse foi o vídeo! Espero que todos vocês tenham gostado! Nós acabamos com os animatronics do mal aqui no Minecraft! Então, é isso! Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui! Um grande abraço a todos vocês! Até o próximo vídeo! E eu fui!